Meus três tapos fazei pra comprar Uma pedra que vai me salvar Porque não está aqui, senti que ficou por aqui Desde o dia de mim Essa ação de alguém vigia Por cada passo que vou tentar Eu tentei a mão Mas o que vale a voz é lutar Quer montar Magia Meu intenso eu vou atender Magia O ar ou a sua força serenca Magia Vem para cheiros o vento a soar O que vem com você vai comprar Vanda, vanda, lá Tua força me salvar Aplausos Obrigado.